É o primeiro passo da preparação olímpica. No hino, eles continuam entrosados. E você verá que no futebol, também. Antes, um susto. Tápia cobra falta na trave. Depois, o toque de bola. De Alex pra Edu, o cruzamento. E de primeira, Ronaldinho Gaúcho. 1 a 0. Só que há entrosamento do outro lado também. Mirosevich bate escanteio. Elton desvia e a bala toca no braço de Fabiano. O árbitro, Pablo Poço, dá pênalti. Na primeira cobrança de Tápia, Elton defende. Não vale. E os brasileiros se descontrolam. Na segunda tentativa, de novo Tápia. 1 a 1. Ronaldinho é perfeito na cobrança de falta. 2 a 1. Quer mais? No segundo tempo, tem muito mais. A começar por Edu. A bola entra chorando. 3 a 1. E se Elton garante lá atrás, Álvaro amplia lá na frente. 4 a 1. Fábio Aurélio derruba Maldonado. Pênalti de novo. Tápia de novo. 4 a 2 Brasil. Que perde um jogador. Fábio Bilica pisa em Tápia e é expulso. Com isso, André Luiz entra para organizar a zaga. E para fazer mais um. 5 a 2. Agora, é o Chile que perde Von Scheidler expulso e ganha outro gol. Návia conclui. Brasil 5, Chile 3. Peugeot, peer 5, Chile 3,